Ao vivo, então, o repórter Augusto César, né, tivemos um probleminha no áudio dele, mas agora a gente volta pra lá pra ele complementar, então, a informação sobre o evento, né, o Encontro Internacional dos Motociclistas, que começa hoje aqui em Paranaguá, né, Augusto? Boa noite de novo aí pra você. Exatamente, Rafa. Vou até falar um pouquinho mais perto do microfone aqui, porque... Boa noite pra você e a todos que nos acompanham, novamente. Gente, porque a festa já começou por aqui, está bastante aconchegante, vamos colocar assim, para os amantes do motociclismo, isso porque começa hoje, então, mais uma edição do evento, né, da Festa Internacional, Encontro Internacional dos Motociclistas aqui em Paranaguá. Os hotéis, pousadas aqui na cidade já estão bastante lotados para receber todos os amantes aí de duas rodas, né? Agora, neste momento, no palco principal está rolando ali alguns shows, né, com bandas locais e a expectativa é bastante grande para amanhã, sabadão, a partir das nove horas da noite, com o show do Paulo Micos, ele que é ator, cantor e vai estar fazendo aí a animação de toda essa festa. Por aqui, a Praça de Alimentação também está montada, recebendo todos, com aquele calor, né, que só o Parnanguara sabe dedicar aí a todos que vêm de fora para cá. São aproximadamente aí 150 motoclubes que estarão participando aqui, motoclubes esses do estado do Paraná, do Brasil e até de fora, que vêm para prestigiar mais um encontro dos motociclistas. E vale ressaltar que não é somente os motociclistas, toda a população, de forma geral, pode vir até aqui e prestigiar mais uma edição deste encontro que está apenas começando. Rafa, você também, claro, é o nosso convidado. Voltamos com você. Com toda certeza, Augusto. Vamos dar uma passada por aí, sim, e todo mundo convidado. Obrigado, Augusto. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar ao vivo com você.